Não há nada igual, não há nada melhor A que se comparar a esperança viva Tua presença Aleluia Eu provei e vi o mais doce amor Que liberta o meu ser e a vergonha desfaz Tua presença Aleluia Santo Espírito Santo Espírito Espírito, és bem-vindo aqui Vem inundar, encher esse lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados por Tua glória Senhor Tua presença Aleluia Tua presença Tu estás nesse lugar, Senhor Tua presença Deus Deus Não há nada igual Não há nada igual Não há nada melhor A que se comparar a esperança viva Tua presença Tua presença Tua presença Eu provei e vi Eu provei e vi O mais doce O mais doce amor Que liberta o meu ser E a vergonha desfaz Somente a Tua presença Tua presença Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito És bem-vindo aqui Vem inundar, encher Vem inundar, encher Vem inundar, encher Ele vai vencer, o Senhor me perdeu A luz do mundo, a voz de Cristo Ele vai vencer, o Senhor me dá Vem, amore, o Senhor me salvou Me salvai, o Senhor me salvou Ele me deixou, em nome de Jesus Ele vai vencer, o Senhor me salvou 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 Amém. 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 Amém.